Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo aqui eu te contar sobre a declaração do Renato Portaluppi, dizendo que não quer santinho. Jogador que dorme cedo, toma suco de laranja e acorda às 7 da manhã, mas que também os caras tem que se garantir dentro de campo. De qualquer forma, ele tá antecipando a concentração. Nessa quinta, já tá todo mundo no hotel pra jogar só sábado. A versão oficial do treinador é porque tem gente com filho, o filho vai chorar e tem cara que come sanduíche e precisa se alimentar bem. Enfim, é o Renato na sua mais... forma mais Renato impossível. Já te doutou todos os detalhes antes? Vamos lá. Tem Grêmio e Cuiabá no domingo, no sábado aliás, sábado aqui na Arena. O Renato quer, pediu já pra administradora do estádio baixar o preço do ingresso pra lotar a Arena. E aí a gente tem que refazer a aposta nesse jogo. Se você for lá, tô aqui com o site da Cateu aberto, tá pagando o seguinte, 4. Gol do Cristaldo a qualquer momento tá pagando 4, é isso mesmo. Cristaldo marca gol em qualquer momento tá pagando 4. Se tu for numa odd principal, Grêmio vencendo 1.7, 1.70. Se tu quiser fazer um... criar aposta e meter que o Grêmio vence, vamos lá, vamos meter um Grêmio vence. Ambos marcam, já tá um pouco melhor. Grêmio, ó, Grêmio vence com ambos marcam. Deixa eu colocar aqui, vitória do Grêmio, ambos marcam, tá pagando 3.8. Então tu pode fazer o seguinte, ó, pode botar vitória do Grêmio com um gol do Cristaldo a qualquer momento, 4.5. Pode botar vitória do Grêmio com ambos marcam, 3.8. Pode botar vitória do Grêmio com ambos marcam e o primeiro gol, vamos botar aqui, ó, primeiro gol vai ser do Grêmio. Aí já vai pra 5 a tua odd. Vitória do Grêmio com ambos marcam e o primeiro gol vai ser do Grêmio. Tem um monte de possibilidades que tu pode brincar e jogar pra dar teus palpites na KTO. A KTO não tem aplicativo, é site mesmo, você vai lá em kto.com, te registra com o código JBFilho, ganha um bônus no valor que tu injetar lá, tu já tem um bônus pra começar a brincadeira, brinca e te diverte. Tem que ser maior de 18 anos e ter juízo nessa cabeça, beleza? Gente, olha só, Renato Portaluppi foi pra entrevista e foi questionado sobre, ó, por que que o desempenho da Libertadores não foi bom, os jogadores estavam na noite, como ele sugeriu na entrevista, não, ele escancarou na entrevista passada, né? Mas tudo bem, ele disse assim, ó, primeiro, o desempenho da Libertadores não foi tão bom pela sequência, pelo desgaste da final e até pela comemoração, mas o Renato começou a defender, disse, ó, ninguém exagerou, a gente veio tomar um chopp aqui na arena, mas ninguém varou a madrugada, ninguém ficou até as 4, 5 da manhã bêbado, então calma aí, quando o jogador passar do ponto ele vai ser cobrado, mas ele garante que não foi o caso. Sobre a fatídica foto do Natan Fernandes com o Gustavinho, que eu acho absurdo, tá? Os caras têm direito, eles deram uma saída numa quinta-feira, não é só, ninguém me provou que essa foto é de agora, essa foto pode ser até do ano passado, não é, a gente sabe que foi na quinta-feira passada, mas é logo depois de um jogo. E o Renato disse, ó, eu vou proteger meu time, meus jogadores, ninguém me provou que essa foto é de agora, é de agora. Mas tudo bem, o Renato tá ali, defendendo. E mais do que isso, ao seu jeito ele disse, olha, eu não quero nenhum jogador santo que durma 8 horas por dia, que toma suco de laranja, que acorda 7 da manhã pra tomar café da manhã, isso não me serve. Eu também não quero um cara que é demônio, que tá sempre na noite. Esse foi o termo usado por ele. Mas também não precisa ser esse cara assim. E até brincou, dizendo, ó, se alguém fizer 20% do que eu fazia em campo, pode fazer. Porque garantiu o Renato, e todo mundo sabe da fama que ele tinha, que ele, olha, ele fazia fora de campo, mas dizia pro treinador, calma que eu vou me garantir. Ia lá e se garantia e tudo mais. Ele falou, ó, se o cara fizer a noite e não se garantir, a fila vai andar pra ele. Simples assim. Então tá tudo controlado. Basicamente é o Renato tentando proteger seus jogadores, dizendo que os caras, ó, se fizer a noite e se garantir dentro de campo tá certo, mas se não fizer, a fila vai andar. Não precisa ser santo, pode dar suas saídas, pode dar suas... se divertir porque todo mundo é ser humano, mas não precisa ser demônio que não sai da noite. Então o resumo é esse. Mesmo assim, dito isto, entretanto, porém, aquelas coisas todas que a gente sempre faz a vírgula do vírgula, mas... O Renato falou, ó, já vou avisando pra vocês da empresa que depois vocês vão ficar sabendo. Eu tô antecipando a concentração do grupo de jogadores. A partir dessa quinta, todo mundo já tá indo pro hotel, e todo mundo vai dormir no hotel. Mas isso não é uma punição pra ninguém. É só por conta dos jogos estarem muito próximos. E como estão muito próximos, ele quer resguardar pra todo mundo tá bem. E a justificativa não é que os caras vão pra noite. E sim, segundo o Renato, que muitos jogadores têm filho pequeno, que os filhos acabam acordando de madrugada, os jogadores não conseguem dormir por conta do choro da criança e tal. E os outros, eles dizem, ó, tem os solteiros que são mais novos, que acabam não se alimentando direito, comem muito sanduíche, muita porcaria, e automaticamente não se alimentam direito, então precisam ir pra concentração. Na concentração, a alimentação é dada pelo Grêmio, no hotel, todo mundo tem aquele buffet lá, que é banquete, no café da manhã, no almoço e na janta. Eles vão se alimentar bem pela nutricionista do clube, também vão estar nos horários certos nos seus quartos, e os horários certos de acordar. Então, vai regular sono e alimentação de todo mundo. Garante o Renato, que é porque os caras ou vão acordar com o choro das suas crianças em casa, ou vão comer sanduíche. Tá bom. Se ele disse, eu tô aqui pra transmitir o que o Renato disse. E foi isso que eu fiz. Tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. E aí